Bem, eu quero cumprimentar e agradecer a presença aqui da vice-governadora do Estado de Santa Catarina. Eu quero dizer pra vocês que é muito importante o governador e eu quero lhe parabenizar porque todos os estados que eu viajo, todas as cidades, eu faço questão de convidar o governador, de convidar os prefeitos e de convidar os deputados. E as pessoas vêm porque, veja, não é todo dia que se inaugura uma obra dessa qualidade. Não é? Esse governador que está aqui, eu não o conheço, portanto não posso falar mal dele, mas ele perdeu a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do Estado de Santa Catarina. Eu não consigo entender. A governadora está vendo, se viesse aqui, seria tratado com respeito, seria tratado com respeito, ia fazer o discurso que ele quisesse fazer, ninguém ia pedir e controlar o que ele fosse falar. E o prefeito a mesma coisa. Lamentavelmente, tem gente que pensa pequeno, tem gente que age pequeno e não enxerga as necessidades do povo brasileiro. Lamentavelmente, tem gente que se apriu. Lamentavelmente, tem gente que pensa pequeno e não o conhecimento. Lamentavelmente, tem gente que pensa com respeito,